E a primeira mão pra vocês aí, tá? Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União. Questionando o número de óbitos do ano passado por Covid. E ali o relatório final, não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado, não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é, Lívia? Esse relatório saiu há alguns dias, logicamente que a imprensa não vai divulgar. A gente divulga. Nós vamos divulgar hoje aqui. Já passei por um... Eu tenho três jornalistas, não vou falar o nome disso, que eu converso, só três que eu converso, que são pessoas sérias, né? E já passei pra eles. E devo divulgar hoje à tarde. E como é do Tribunal de Contas da União, ninguém queira me criticar por causa disso. Isso aí, muita gente suspeitava, muitos vídeos, tomara, vídeos que vocês viram na WhatsApp, etc., de pessoas reclamando que o ente querido não faleceu daquilo. Presidente, 50%? Muito bem fundamentado, tá bem claro. Só jornalista não vai entender, o resto todo mundo vai entender. É só narrativa que o pessoal fica. Acontece muito, eu trabalho no hospital. Mas a verdade aparece. E continua a narrativa que eu não comprei vacina no ano passado. A primeira pessoa vacinada foi em dezembro. Me responda, qual país comprou vacina e recebeu no ano passado? Ninguém. Ninguém. Agora, por que tinha que passar pela Anvisa? Eu não posso ser irresponsável. Comprar uma coisa que está em fase experimental. Só a esquerda que não entende isso. E aí, eu vou fazer. Se inscreva, pessoal. E aí, eu vou fazer. E aí... E aí, eu doua e procura. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer.